A obra no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe foi anunciada ontem pelo prefeito Paulo Mustrange. Com a intervenção, as salas de enfermarias da emergência, que hoje possuem oito leitos, serão ampliadas. A capacidade será duplicada. Atualmente, o pronto-socorro recebe cerca de 350 pessoas por dia. Além disso, serão comprados equipamentos de ponta para os atendimentos no valor de um milhão de reais. Obrigado. Mas a reforma não fica apenas na ampliação. As salas serão climatizadas e toda a rede de gases, como o oxigênio, ar comprimido e a vácuo, serão trocados. Com a obra, o Hospital Municipal será um centro ortopédico. Com a obra, o Hospital Municipal será um centro ortopédico. O jardim que fica em frente ao hospital vai dar lugar às novas enfermarias, chegando a 16 salas. A rua continua no mesmo lugar e o atendimento será mantido. Durante as obras, uma sala pivô será montada para que os serviços não sejam paralisados. A estimativa é que toda a obra seja finalizada até o fim do ano.